Esses dois aplicativos aqui funcionam no TV Box Só que porém tem que usar o mouse Tanto pra baixar e pra ver o que eu achei no chão Aí na razão eu sou de bom mais celular Tô com aqui com um aplicativo bom aqui ó PT Filmes E o outro é o TV Online Free 3.0 Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro lado do Tia Você Máximo respeito aqui é o JP Jogando Free Fire Hoje eu vou zerar o seu HP Te jogar pro lado do Tia Você A imagem não tá muito boa não é porque eu tô gravando Aqui é o JP E essa aqui é só pra quem é pro Quer falar comigo me chama mais tarde Porque agora eu tô jogando